Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff participa em instantes da entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, às 10 da manhã, a presidenta participa da sessão extraordinária de posse dos ministros Haroldo Cedras e Raimundo Carreiro nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União lá no TCU. Será realizado hoje aqui em Brasília o Seminário Inclusão Produtiva Rural. O evento vai discutir a integração de políticas públicas para o desenvolvimento rural e o combate à pobreza no campo. Também hoje, o Departamento Nacional de Trânsito vai apresentar a nova versão da Carteira Nacional de Habilitação e dos documentos do veículo. Os novos modelos serão obrigatórios apenas para os documentos emitidos a partir de 1º de julho do ano que vem. A nova versão traz 28 dispositivos de segurança na carteira de motorista e 17 nos documentos do veículo. Luana Karen, direto do Planalto. A nova versão da Carteira Nacional de Trânsito vai apresentar a nova versão da Carteira Nacional de Trânsito.